Música Cavalo sem raça não vai galopar Levanta a poeira e não sai do lugar Ou de casa, com licença, buenos dias minha gente É o pajador novamente que vem a sua presença Chega pedindo licença para entrar na sua casa O pensamento bate asas, o coração bate palma O silêncio pede calma e a calma pede atenção Povo que não tem tradição é povo que não tem alma Buenos dias, gaúchos e gaúchas De coração e sentimento terrúneos Aqui estamos nós Com a incumbência de apresentar A cultura do povo gaúcho Especialmente na parte musical Cênica E também literária Porque em verdade A nossa música O forte da nossa música Está na parte literária Porque a composição musical É de uma competência muito grande Os nossos músicos São de primeira linha E a parte literária Também é muito forte Porque obedece temas Que o gaúcho conhece E que fala Com maestria No seio da comunidade Aqui na cidade grande Não é muito comum As pessoas andarem Devidamente fichadas Como eu estou agora Mas aí no interior Quando a gente passa o Rio Guaíba Daí pra frente Todo mundo desfila De bota e bombacha Dia e noite Até porque o trabalho Envolve Essas atividades Do pastoreio Da agricultura Hoje Muito forte No Rio Grande do Sul E o pastoreio principalmente A lida com gado Que hoje já mudou bastante Pela tecnologia Mas ainda Se para rodeio Se faz marcação Castração Descorna Descornar É serrar A ponta Da guampa Do bicho Para evitar Que Ele Estrague o couro De outro Animal No campo Dito isso Vamos ouvir Balseiros do Rio Uruguai Do Barbosa Lessa Famoso Barbosa Lessa Com o Valdomiro Maicá Na baixada do Manduca Do Noel Guarani Com o João Luiz Correia E o Grupo Camperismo Recuerdos de O Ipacaraí De Demetrio Ortiz E Isuleika De Micri Com O Crovis Mendes Vamos ouvi-los Vamos ouvi-los Opa Viva Veio a enchente Uruguai Transbordou Vai dar serviço Pra gente Vou soltar Minha balsa No Rio Vou rever Maravilhas Que ninguém Descobriu Opa Viva Veio a enchente Uruguai Transbordou Vai dar serviço Pra gente Vou soltar Minha balsa No Rio Vou rever Maravilhas Que ninguém Descobriu Me descobriu Amanhã eu vou embora Pra os roubos de Uruguaiana Vou levando na minha balsa Cedro, Angírico e Cangerana Quando chegar em São Borja Tô pulo a Santo Tomé Só pra ver Nas Correntina Nas Correntina Pra bailar Pra bailar Um Tiamanê Opa Viva Veio a enchente Uruguai Transbordou Vai dar serviço Pra gente Vou soltar Minha balsa No Rio Vou rever Maravilhas Que ninguém Descobriu É contigo Minha balsa Minha balsa Minha balsa Vou soltar Minha balsa No Rio Vou rever Maravilhas Que ninguém Descobriu Opa Viva Veio a enchente Uruguai Transbordou Vai dar serviço Pra gente Vou soltar Minha balsa Minha balsa No Rio Vou rever Maravilhas Que ninguém Descobriu Ao chegar No salto Grande Me despeço Deste mundo Rezo a Deus E a São Miguel E solto A balsa Lá no fundo Quem se escapa Deste golpe Chega salvo Na Argentina Mas duvido Que se escape Do olhar Das Correntina Opa Viva Veio a enchente Uruguai Transbordou Vai dar serviço Pra gente Vou soltar Minha balsa No Rio Vou rever Maravilhas Que ninguém Descobriu Lá na bachada do Manduca Ai, mundo é poliço Lá na bachada do Manduca Ai, mundo é poliço Da China Três vietadas do Oriental E uma gaita Correntina E um viva No Rio de Janeiro Com doadas Despoinas E dele mate Pelos cantos No compasso Da chamada Entra a Júlia Chamam o lugar Um teleco Da entrada E dele mate Pelos cantos No compasso Da chamada Entra a Sufriça Em Manduca Ele é Cúdio da guitarra Vem, vem O chinarendo Lá da estância Se a preparam Já faz dias Cê é tudo Sábas É Lúcia Vai trazer Várias famílias Pra escutar O puto Mordaça E um gaideiro Malaguinha E um cantor Da Boçoroca Que canta Com galardinha E dele mate Pelos cantos No compasso Da chamada Entra a Júlia Sem Manduca Nem ele é cordão Na guitarra E dele mate Pelos cantos No compasso No compasso Da chamada Entra a Júlia Que sai Manduca Ele curte Andar em guitarra A pretinha Ana Luiz Filha Filha do nosso padrão E dele mate E dele mate Pelos cantos No compasso Da chamada Entra a Júlia Entra a Júlia E dele mate E dele mate E dele mate E dele mate A pretinha E dele mate A CIDADE NO BRASIL 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 EM MARICA DO BOGIL NO COMPASSO DE BADEIRA É DANÇA QUE VIRAMO RODA DA MOÇADA DANÇADEIRA É DANÇA QUE VIRAMO RODA DA MOÇADA DANÇADEIRA NO BALANÇO DESSA DANÇA DOIS POR UM BEM COMPASSADO NÃO TEM PARTE NÃO SE ACERTA NEM PREDA SEM NAMORADO O SALÃO FICA BEGELO A GENOCA MAIS GOMITA ABRA UM ALA SURE A GENTE PRA DANÇAR A XAMARRITA A XAMARRA SOLTA A CINHA NUM CORCÓBIO RABONADO E UM LAMBIÃO ACENDO A JAMA PAREANDO OS QUATRO COSTANDOS VEM CESTROSA DA COZINHA E GOMOLITA DA TOCA COM TOF DE FITA E TUDO O EXEMPLAR DE SHINOCA É ONGE PENSO LIGEIRO E GASTO EITO DE PROSA E LEVO PROS MEUS PELEGOS ESTA PRENDINHA DEM GOZA É ONGE PENSO LIGEIRO E GASTO EITO DE PROSA E LEVO PROS MEUS PELEGOS ESTA PRENDINHA DEM GOZA UMA CORDIONA CASTIGA LUA, LUA, SOL A SOL COMEÇA 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 TACO DE BOTA FURRANDO LOMBO DO CHÃO MONTANDO NOTA POR NOTA SALTANDO A BARRA DO DIA LÁ DO FUNDO DO QUITAL O GALO DESPERTADOR SOLA UM CANTO MATINAL CALA-SE A VELHA CORDIONA DORME O SAMPEÃO SONOLENTO E A PROSA QUE NÃO GASTEI LEVO DE VOLTA NOS PENTOS RETORNO COMO CHEGUEI EU VINQUE MAIS DEI PORQUE A RESPOSTA DA PRENDA SÓ NO SÁBADO QUE VEM UMA CORDIONA CASTIGA LUA, LUA, SOL A SOL COMEÇA MOLUSCO, FUSCO E SOCALA NO ARREMOL UMA CORDIONA CASTIGA LUA, LUA, SOL A SOL COMEÇA MOLUSCO, FUSCO E SOCALA NO ARREMOL MOLUSCO, FUSCO MOLUSCO, FUSCO 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 COMO É BONITO VER NA NOVA ALORADA A LIMA NOITE CALADA AOS POCOS E'R SEBANDEANDO E'R UMA FIANDO AO RELOR DE UM BRASÊ OUVINDO NO BARBORÊ OS TASARINHOS CANTANDO O horizonte com clarão que anuncia Indicando um novo dia e o sol que vai cegar Para esquentar a terra fria do orvalho E servir de agasalho a quem dele precisar Para esquentar a terra fria do orvalho E servir de agasalho a quem dele precisar E também acha que faz bem e dá prazer É sentido amanhecer o sabor da natureza Tantas belezas que muitos não as conhecem Lá na cidade padecem carregados de tristeza Após uma ave cafezito de chaleira Foi galeboia a canteira feita pela tia Zé Vinha Acompanhado de broma e feiteiro ouro Misturado com o apojo da abragada e da mansinha Ao meio-dia é a hora mais sagrada Debaixo de uma ramada prontido pra churrasquear E o peão caseiro já quase dentro do litro Avisa que o cabrito tá no ponto de cortar E o peão caseiro já quase dentro do litro Avisa que o cabrito tá no ponto de cortar Vira o relaxa que faz bem e dá prazer É sentido amanhecer o sabor da natureza Tantas belezas que muitos não as conhecem Lá na cidade padecem carregados de tristeza Lá na cidade padecem carregados de tristeza Lá na cidade padecem carregados de tristeza Um dia partiu e o seu foi não me lembro quando Fiquei bandido lá fora Era um bandido sem bando Eu era um pé sem espora Com a vida me atropelando Saia e bebia um vinho Pra ver a vida voando Devia pelo caminho perdido me procurando E não tem nada mais lindo do que o amigo voltando Por isso de voz meus dias escorrem pelo gargalo Vou viver com o pé no estribo Quando encontrar o meu cavalo Vou viver com o pé no estribo Quando encontrar o meu cavalo Cismo e prozeio solito quando uma gana me puxa Uma saudade avoenga me atenta Cê faz de bruxa Mas só quem teve um cavalo Conhece vida gaúcho Acerca a guarda do grão Alguma briga de cor Gaúcho não anda perto Se anda não se consola E até a lembrança do potro Peneçam tanto maçola O potro era da fazenda E o no mesmo só eu Que passo a vida ensilhando cavalos que não são peças E quando ganho um felício Desdigo graças a Deus Por isso de voz meus dias escorrem pelo gargalo Vou viver com o pé no estribo Quando encontrar o meu cavalo Vou viver com o pé no estribo Quando encontrar o meu cavalo O patrão vendeu o potro Como quem apaga um pulso Quem pediu nunca te está Sentir saudade já é um luxo Anda um cavalo esta hora Com saudade de um gaúcho Me deixem seguir buscando Por esse estampo e dos galos Dormir em cima da encilha só Pra acordar com os galos E andar cantando o rio grande Só pra esperar o meu cavalo Por isso de voz meus dias escorrem pelo gargalo Vou viver com o pé no estribo Quando encontrar o meu cavalo Vou viver com o pé no estribo Quando encontrar o meu cavalo Eu vou viver com o pé no estribo Deixame cantar em teu coração Quero ver a luz de tua liberdade E depois voar em o resplandor de tua sombra Não há destribo para mim Sou o meu cavalo Sou o nosso cavalo O agravo e a paixão Sou o meu cavalo Sou o meu cavalo e o meu cavalo Estribo de um cavalo Que nasci ante apellido Casi rio, eu sou teu irmão Não há destino para mim Sou o sou de nossa gente Me dá a ilumina pasão Sou o alma de correntes Sou o chamãe Que chega sem mar, deixa me pensar Em teu coração quero detalhes De tua liberdade E depois voar É o esplendor De tua saboteca De tua saboteca Eu sou teu amigo Pueblo ite Que repose em la bailanta Um relámpago de amor Sou teu coração que canta Não há destino para mim Eu sou o sou de nossa gente É a ilumina pasão Sou o alma de correntes Sou o chamãe Não há destino para mim Não há destino para mim Não há destino para mim De tua coração Quero ver a luz De tua liberdade E depois voar É esta noite De tua saboteca Vamos passar para o segundo intervalo do programa E já voltamos Já estamos de volta Trazendo para os senhores Estas informações Caseiras E que são importantes Na vida da gente Porque os nossos pais Nossos avós Nossos ancestrais Viveram Essas situações E hoje na cidade grande Quase não se fala mais nisto Porque foi aos poucos Ficando guardadas No baú E isto tem um valor Imprescindível Porque daí é que vem Todo o princípio Da sociedade gaúcha Baseado Nas tradições Quem conhece tradição E conhece O lugar que vive Conhece o sentimento Do povo Que pertence E por aí a fora Consegue Transmitir As futuras gerações Estes conhecimentos A ciência Toda ela É transmitida Verbalmente A escrita Veio bem depois E com certeza As tradições Veio De lábios A ouvidos Sendo transmitidas Transmitida De geração Em geração A gente vê Hoje ainda Aqui Nos meios De comunicação Os pais Ensinando as crianças A tomar mate Uma coisa Muito bonita Desfilando Pinchados A gente vê aí Agora por exemplo No face Aparece muito seguido Esse tipo De procedimento O que é uma maravilha Porque com isso Conserva Aquilo Que disse O Simões Lopes Neto Um povo Vive Das suas tradições É a fortuna maior De um povo Porque esta Ninguém rouba Ninguém consegue Tirar O conhecimento De forma geral Vamos ouvir Hino Rio Grandense Autoria do Chiquinho Da Vovó E do Maestro Medanha Com João Luiz Correia E o Grupo Camperismo Brasil de Bombacha Do Léo Ribeiro E Ângelo Ricardo Marques Com os Monarcas E Chasque Pradum Munhoz De Ayrton Pimentel E Gaspar Machado Com José Cláudio Machado Com a aurora Prevençora Do farol Da divindade Foi o 23 de setembro O precursor Da liberdade Nos tempos Morou constância Nessa ainda Justa queda Sirvamos As maçanhas De morreiro A dor na terra De morreiro De morreiro A dor na terra De morreiro A dor na terra De morreiro A dor na terra De morreiro De morreiro De morreiro O povo que não tem que curtir Acaba por ser escravo Mostremos a louvor da ausência Nessa ilha injusta, verdade Sirvam nossas maçanhas Devonendo a toda a terra Devonendo a toda a terra Sirvam nossas maçanhas Devonendo a toda a terra Após muito tempo guardando Os limites do sul do Brasil O gaúcho migrou para o norte E no norte mudou o perfil Deixou para trás a campanha E a beleza dos campos dobrados E se foi a buscar nova vida Numa guerra de mato fechado Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Só quem parte é quem sabe da dor De deixar o seu pai e sua gente As lembranças rebrotam ao redor Só o forte consegue ir em frente Nos pesquenos rolaços de afeto E a honra de ser o que são Os centauros das bandas do sul O joelhaco criado em galvão Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Ao chegar no torrão de seu rosto Vão semeando alegria e respeito O trabalho em seguida dá fruto E o fruto é um controle do peito Mate quente ou mate gelado Chimarrão ou cantere Os costumes vão sendo mesclados Num país com sotaque de gente Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Quando bate a saudade e caminha Nos gaudérios tão longe de casa A cordiona resmunga num rancho E o churrasco resmunga na brasa No alicerce de algum CTG Onde o grande canteiro floresce Aos gaúchos de alma pioneira Como vive o Brasil agradece Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras E a村ã限ирован E a da raça guerra A na raça guerra É o Brasil de toda a raça guerra O Brasil deинг chapel E a da raça guerra E a dois Amigo é fumo e nós, meus chás que não tem cloreio Eu uso bomba xalaga e um chapéu de metro e meio Botas de garão, de porro, trolaço, piada e geneteio E me sustento, bachala, nascer em dia do arreio Botas que a mina faz para açoitar um cristão Ando cortado dos trocos, freio e pelego na mão Sem um cavalo de lei pra visitar meu rincão O nosso campo até grande que guardo no coração A Tia Maria me disse que a tua tropilha delei E o José Rodrigues Ramos confirmou quando eu pensei Em te pedir um cavalo desses versos que criei Pra cantar em São Gabriel Querência que sempre amei Na volta da cordeira Entrega pro Tio Adil na costa do Lajeaz E diz Vermilha Silvinha que eu chegarei afogado Num borrachão de saudade do tamanho do meu pago Que a negra azul se guespere com o chimarrão em cevado Bom, é o meu guarda e consigo que um dia arranco do peito E pago esta obrigação que me deixa satisfeito O peso é da tua conta Pai, o rozeiro eu aceito E o velho Moacir Cabral Bebês, assim por direito A tia Maria me disse Que a sua tropilha delei E o José Rodrigues Ramos Confirmou quando eu pensei Em defender um cavalo Desse certo que criei Pra cantar em São Gabriel Querência que sempre amei A tia Maria me disse Que a sua tropilha delei E o José Rodrigues Ramos Confirmou quando eu pensei Em defender um cavalo Desse certo que criei Pra cantar em São Gabriel Que herencia Que herencia Que sempre amei Chegamos ao final do programa Cientes e conscientes de termos Cumprido com o nosso dever Especialmente com a cultura Do nosso povo Com o que há de mais belo Mais puro de um povo As suas tradições Patrício, muito obrigado Pela tua sintonia Saúde, paz, alegria Desejo sinceramente Eu voltarei novamente Eu voltarei novamente Se o patrão me permitir Para educar e divertir Buenos dias minha gente Cavalo sem raça Não vai galopar Levanta a poeira E não sai do lugar E não sai da minha casa E não sai do lugar E não sai da minha casa